A Zoom é plural, a Zoom é digital A Zoom é plural, a Zoom é digital Boa noite, caro telespectador, sexta-feira, 3 de novembro Mais uma vez agradecendo a vocês pelo carinho, com o modesto, com o Pensando, com a TV Zoom E entrando na casa de vocês, com essa permissão E procurando, como sempre, trazendo assuntos que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região Nós sabemos que a nossa cidade sempre foi pioneira em muitos aspectos Provavelmente até fruto do seu processo de criação Que diferente de muitas cidades pelo país afora Ela foi criada com o objetivo claro, estabelecer uma colônia de Suíço É uma cidade real, é a única do Brasil Quer dizer, ao longo desse tempo, novos imigrantes foram chegando Povos de diversas nacionidades vieram para cá E a cidade se desenvolveu fruto de muita inovação, quer dizer, na prática do conhecimento Hoje é uma cidade pólo da região e continua inovando, progredindo, se afirmando cada vez mais no contexto estadual Muita gente pensa ao contrário, mas essa é verdade É só analisar Nova Friburgo em relação à cidade muito mais populosa do Estado E verão que o Friburgo tem muito mais valores do que muitas cidades muito maiores Pois bem, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo Reconhecerá através do prêmio Inova Nova Friburgo 2023 Aqueles que fizeram a diferença em favor da nossa cidade no período de 2020 e 2022 Considerando que o Pensar Nova Friburgo está sempre estimulando a Nova Friburgo que vem dando certo O programa não poderia deixar de falar sobre esse importante estímulo a quem faz a diferença, tá bom? Enfim, este é o tema do programa desta noite Prêmio Nova Friburgo Um homenagem àqueles que fizeram a diferença na nossa cidade Mas antes de conversar sobre o tema, eu vou, eu tenho que fazer um famoso, registrar a famosa frase Fazer um convite e um registro, né? A frase tem tudo a ver com o programa, né? Quem disse essa frase foi Theodore Leavitt Ele foi um economista nascido na Alemanha Radicado nos Estados Unidos e que viveu entre os séculos 19 e 20 Ele morreu em 2005 ou 2006 Ele disse o seguinte A criatividade é pensar coisas novas A criatividade é pensar coisas novas A inovação é fazer coisas novas Pensar é ótimo, né? Isso ajuda, claro Normalmente toda inovação é fruto de um pensamento Mas se ficar pensando só, não resolve Então a frase dele, para mim, calha muito com esse prêmio Que vai ser distribuído na próxima semana A criatividade é pensar coisas novas A inovação é fazer coisas novas O convite eu já fiz semana passada Mas ainda há tempo de fazê-lo No dia 12 de novembro Nós teremos no Lar Abril Amor a Jesus O nosso laje Mas o yakisoba, aquele tradicional yakisoba, né? Que só o laje sabe como fazer tão bem Um precinho camarada de 25 reais Você saboreia o yakisoba de 11 às 15 horas E pode levar para casa também, né? Passa lá, pega o yakisoba e pode levar para casa Agora, se você quiser ficar lá Lá a festa vai até às 18 horas, né? E tem muita coisa boa lá, né? Doces, comidas típicas, né? Brincadeiras e muito mais, né? E tem muita música De Gessauro, Pagode do Erdi, Cesário Ramos Efeito Estufa, Vitor Schumacher Pedro Friedrich Então, um bom programa O sábado, dia 12 do 11 Sem ser sábado agora o próximo, né? Não, sábado não é domingo Hoje eu estou danado para trocar as bolas Não tem nada de sábado Dia 12 do 11 é um domingo Então, se você for no sábado lá Não vai encontrar nada No domingo, sim Que você vai encontrar O famoso yakisoba do laje, tá bom? Então, vamos lá 25 reais É importante O objetivo desse yakisoba É principalmente Ajudar o laje a cumprir A grana necessária Para pagar o 13º do seu pessoal Então, vamos lá ajudar Para que o laje vença mais essa batalha Eu quero fazer um registro Passou pela cidade Na sexta-feira da semana passada Dia 27 Um importante nome da engenharia nacional Francis Bogossian Eu faço questão de registrar esse nome Porque eu já conheci esse nome Já há muito tempo Até porque ele fundou Uma importante empresa Que eu trabalhei em outra empresa E a gente tinha contatos com ela Ele é um engenheiro há quase 60 anos Ele tem um currículo invejável Participando de uma profícola carreira De inúmeras entidades de renome nacional Até mesmo internacional Ele foi fundador há cerca de 50 anos De uma importante empresa geomecânica Conhecida por trabalhar em grandes projetos de engenharia Eu trabalhei numa empresa do Rio Que a gente lidava com a geomecânica E dele é uma conhecida máxima Não há desenvolvimento de um país sem engenharia Não há desenvolvimento de um país sem engenharia E não há engenharia sem desenvolvimento Eles são casados Uma coisa puxa a outra Se não houver desenvolvimento Engenharia não tem muito sentido Mas, para ter desenvolvimento Tem que ter engenharia Claro, aí eu estou puxando até um pouquinho Abraço a minha sardinha Porque eu tenho mais de 45 anos de profissão como engenheiro Na sua visita nova a Friburgo Ele concedeu uma entrevista na rádio Comunidade Friburgo 104 AM As locutores do Claudio Damião E o Manel Expedito Nessa entrevista de bate-papo Eu vou registrar Algo que eles falaram lá Eles discutiram um tema relacionado à engenharia A importância do CREA E a oportunidade de melhoria na atuação do CREA O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Que é o órgão regulador da profissão do engenheiro E ele tem que realmente Tem que se atualizar Tem que melhorar E tem que se falar em CREA, sim No início da tarde Ele fez uma visita ao Cefete Nova Friburgo Centro Federal de Educação Tecnológica Que é um outro grande exemplo Para Nova Friburgo Muita gente não conhece o Cefete Devia te conhecer Eles fazem um belo trabalho lá Em tecnologia Ele teve a oportunidade de conhecer as instalações Interagiu com alunos e professores E participou de conversas com a comunidade acadêmica Um dos momentos memoráveis Da visita foi quando o engenheiro Francis doou o seu livro Para a biblioteca do Cefete E ringuecendo a biblioteca Demonstrando o compromisso que ele tem com a educação Essa visita proporcionou Segundo palavras dele Uma profunda necessidade de desafios A ser enfrentado pelos estudantes e professores da região E estabeleceu o laço com ele Que é importante ter laço com uma figura tão importante Como o Francis Bogossian Após a visita no Cefete Ele esteve lá no Instituto Politécnico Na Universidade do Rio de Janeiro Na UERJ Onde pelo que eu sei Foi calorosamente recebido lá pelos profissionais E durante a conversa Pelo que eu sei que ele esteve lá Ele não ficou muito tempo Mas ele teve uma conversa interessante Eu vou pedir ao Marconinho Que coloque algumas fotos Dessa passagem dele para o Friburgo Pode voltar, Marconinho Essa aí foi lá na rádio Nova Friburgo Comunidade Friburgo FM Pode passar Também lá na hora que ele estava concedendo a entrevista Você está vendo lá o Claudio Damião Fundo e o Manoel Expedito Aqui de Costa Esse também foi a entrevista que ele concedeu lá Pode mandar outra Também durante a entrevista Essa aí já foi lá no Cefete Ele está fazendo a doação do livro A outra Também ainda lá no Cefete Conversando lá com o pessoal Essa aí já foi lá no Instituto Politécnico Inclusive o convidado do programa Pode voltar aí essa foto O convidado do programa está nela aí Ele estava lá com o Francis Bogossian E a última também foi lá na conversa Na mesa redonda Está lá no Instituto Politécnico Então fica aí o resíduo dessa importante visita Desse grande engenheiro Eu sempre falo Todas as profissões a gente tem que estimular Mas como eu sou engenheiro Eu puxo a brasa para a minha sardinha Então eu agradeço aí o Francis Bogossian Por ter se preocupado em vir à Nova Friburgo Isso é uma visita que engrandece a nossa cidade Bem, agora vamos falar do tema da noite Prêmio e Nova Friburgo Uma homenagem àqueles que fizeram a diferença na cidade Eu esqueci uma cadeirinha Mas o nosso programa vale isso Não tem problema não Quem está comigo aqui É o que estava lá na foto Se vocês prestaram atenção Marcelo Verli Que ele é o presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação Ele já esteve aqui até para conversar sobre o Conselho Mas hoje ele virá e vem aqui para falar Sobre o prêmio Nova Nova Friburgo Marcelo, obrigado por você ter vindo Boa noite Boa noite Modesto Obrigado pelo convite Boa noite a todos e todas O Bogossian esteve com a gente realmente no Instituto E é muito interessante a gente acompanhar Uma presença de alguém tão representativo na engenharia nacional A história da engenharia brasileira Que é extremamente importante Você é um dos engenheiros do nosso país Engenheiro mecânico Mas a história da engenharia é tão marcante E você acompanhar uma visita de alguém Que há mais de 50 anos atua na área Foi um momento muito especial E tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui Que é o prêmio Nova Nova Friburgo 2023 Com o objetivo de realçar pessoas, instituições e empresas Que ao longo de um período tão delicado 2020 a 2022 Que foi o período do auge da pandemia Do início até o auge da pandemia Ainda assim conseguiram inovar Conseguiram agir de forma criativa Conseguiram entregar soluções, projetos, produtos inovadores Enfim, então a vinda do Bogossian a Nova Friburgo E visitar essas instituições Eu acho que é um ponto marcante Nessa construção de Nova Friburgo Como um polo tecnológico, polo de inovação Ele teve importantes Eu lembro, a geomecânica Eu trabalhei numa grande empresa Empresa tradicionalíssima E continuou no mercado até hoje Fazendo projetos de infraestrutura importante Ferrovias, rodovia, portos E ela O Bogossian trabalhou na ponte Riniterói Mas a gente não sabe A ponte Riniterói é um marco da engenharia brasileira Itaipulho também passou por lá Projeto Carajás É um homem muito Quer dizer, foi uma visita importante para a Nova Friburgo E tudo passa pela engenharia, né? Passa por todos, mas a engenharia realmente Se você falar em desenvolvimento sem falar em engenharia Não tem jeito Marcelo, você já começou a falar um pouco aí Mas antes de mais nada O que é o Prêmio Nova e Nova Friburgo? Quais são os seus objetivos? Ele está sendo entregue pela primeira vez Já teve outras vezes Fala um pouquinho O que é, quais são os objetivos E se é a primeira vez ou teve já entregas antes? Muito bom, Modesto Nós da última vez que estivemos aqui Nós falamos sobre Nova Friburgo Há bastante tempo Visualizar a possibilidade de se tornar um polo tecnológico Um polo de inovação Muitos esforços aconteceram desde então Eu nunca posso deixar de esquecer Que se a gente hoje tem um Cefete Isso se deve muito a um movimento Que a gente fez nos anos 2000 Estudar aqui é federal E eu me recordo que o principal veículo de comunicação E o principal programa que apoiaram essa causa à época Foi a TV Zoom E foi o seu programa Pensando Nova Friburgo Inclusive eu tenho fotos dos alunos De várias escolas de ensino médio em Nova Friburgo Ladeando Modesto E vários outros profissionais aqui da Zoom Com aquela camisa Clássica do movimento Judáquia Federal E no ano seguinte veio a UF E no outro ano veio o Cefete E há 15 anos o Cefete tem Nova Friburgo Uma instituição importantíssima Então toda essa construção histórica Nos últimos 25, 30 anos Associada a tudo que vinha acontecendo também Ao longo dos últimos 100 anos E a gente não pode perder de vista A instalação das grandes indústrias na cidade A vinda do Senai Um dos primeiros Senais do Estado do Rio Que completou agora recentemente 80 anos A própria transformação do Senai Na sua modernização O Senai Espaço da Moda Fab Lab, enfim Então são muitas as instituições Muitas as empresas Muitos os profissionais Que vêm se dedicando Às suas instituições E também à cidade Consequentemente à cidade Quando a gente então esteve à frente Da Secretaria de Ciência e Tecnologia No ano de 2018 E a partir de um diálogo Com os vários atores Que compõem o ecossistema de inovação Da cidade SEBRAE, FIRJAN, Associação Comercial A própria prefeitura Enfim, outras instituições As universidades UF, UERJ, Cefete, Estácio Cândido Mendes, SEDERJ Nós estruturamos um grupo E esse grupo realizou vários eventos E no ano de 2020 Nós propusemos a criação de uma lei Que acabou sendo efetivada no final do ano Que é o Código Municipal De Ciência, Tecnologia e Inovação No código Além de vários outros aspectos Consta a previsão de implantação Do prêmio em Nova Nova Friburgo E que pela primeira vez A gente consegue tirar do papel Então é uma iniciativa do Conselho Que começou no início do ano Discutindo esse tema Nós já fizemos até agora 25 reuniões Ao longo desses quase dois anos de mandato Esse BN de 2023 a 2025 Algumas ações dependem fundamentalmente Da Prefeitura, do Executivo Municipal Mas algumas nós temos autonomia para realizar E a principal delas é exatamente o prêmio E aí então nós organizamos esse diálogo interno E cada um dos conselheiros Hoje somos 26 conselheiros Representam todas essas instituições Nós internamente fizemos indicações A partir das nossas experiências Cerca de 82, 83 indicados Pessoas físicas que atuam em instituições e empresas Empresas e também instituições de pesquisa Então foram mais de 80 indicados E houve então internamente um processo de escolha Até chegarmos ao nome Aos nomes das seis principais indicadas Que serão agraciadas com o prêmio Nova Nova Friburgo 2023 Edição Paulo Roberto Seles Cordeiro Acho muito importante ressaltar o nome do Paulo Cordeiro Porque ele foi um exemplo de empreendedor inovador Ao longo da sua trajetória Ele fez inovações Ele sempre atento às mudanças de mercado Eu me recordo que duas inovações importantes Que ele trouxe para Nova Friburgo Uma o leite de cabra em pó Nos anos 90 Foi uma iniciativa que a empresa dele trouxe Para buscar uma estabilização No mecanismo de oferta e procura Pelo leite de cabra Que tinha uma perecibilidade maior E a partir dessa tecnologia Ele consegue estabilizar E mais recentemente Fortalecendo a cultura da cerveja Que inclusive a gente falava um pouquinho Antes do início do programa Quando ele traz a possibilidade Da cultura de produção do lúpulo Que é a flor que dá o amargor à cerveja Para Nova Friburgo E a gente sabe Quem conhece um pouquinho do tema Sabe que havia uma certa lenda De que não seria possível Ter plantação de lúpulo no nosso país Por questões de clima, de terra, enfim E aí ele faz todo um movimento Junto a instituições de pesquisa Junto a instituições diversas Para então viabilizar essa produção local Nos deixou precocemente Há alguns anos Mas o legado dele permanece Então a nossa intenção Com o prêmio É reconhecer e reverenciar Pessoas que ao longo das suas trajetórias Desenvolveram inovações E ofereceram legados para a cidade Então por isso nós optamos Nesse primeiro ano Pela escolha do nome Do Paulo Roberto Séris Cordeiro E aí nós então Fizemos esse processo interno de escolha Com seis modalidades Então nós tivemos mais de 80 indicados E a partir dessas definições Do próprio conselho Através de votações internas Democráticas Que é uma característica dos conselhos E em especial do nosso conselho Nós chegamos então aos vencedores Nas modalidades Inovação em produto Inovação em processo Inovação organizacional E três pessoas físicas Que tenham sido destaque Em instituição de pesquisa Instituição governamental E instituição empresarial Então nós tivemos mais de 80 indicados E seis que receberão o prêmio E a intenção é que esse seja Um ponto de partida Seja um piloto É a primeira versão Do prêmio Nova Nova Friburgo Implantada E a gente vai aproveitar Todas essas experiências Para que a próxima gestão Possa aprimorar E dar continuidade Existem cidades diversas No país Que fazem por exemplo Processos prévios De inscrição A uma concorrência A critérios previamente estabelecidos Nós fizemos um edital Um regulamento interno do conselho E acredito que essa primeira edição Terá sido muito bem sucedida Incluindo o evento Que nós vamos realizar Na próxima segunda-feira Dia 6 de novembro É, o nome do Do Paulo Cordeira Paulo Ele é muito oportuno Porque ele teve uma visão Você viu Nós estamos falando de duas De algo assim Bem inusitado, né E que extremamente É interessante, né Aquela história, né Depois que Colombo Descubriu como é Colocar ovo em pé Todo mundo coloca, né Mas você vê O aproveitamento Do leite de cabra, né Nos anos 90 É, tinha A produção de queijo Queijo de escola Essa coisa toda Mas A produção in natura Mas aproveitar O queijo em pó, né E aí você aumentar A durabilidade dele Durabilidade do queijo Sem perder qualidade Não perde qualidade Você tem um produto Que muita gente Precisa até Por necessidade de médica, né Que é um leite Que tem características diferentes Ele teve uma visão Como diz o outro Qualquer um poderia Mas ele teve Mas ele teve E implementou E implementou Isso é que é interessante Isso é inovação Isso é inovação Só pensar Só idealizar Idealizar Não é inovação Não é inovação Inovação é fazer Isso É aquela história do Edson Edson queimou mais de mil lâmpadas Mas pensou, pensou, pensou Até ajustou E aí E revolucionou E revolucionou E revolucionou o mundo Processo tentativo e erro Porque só idealizar Não resolve E o lupo Você sabe que eu aprecio O lupo e a cerveja E o lupo E eu sou Quanto mais lupo tem na cerveja Mais eu gosto O lupo tem a capacidade Além de ele dar uma mais boa cerveja Ele tem a capacidade também Ele inicialmente Ele foi mais Ele foi Passou a fazer parte Da composição da cerveja Mais como Uma detingente Para permitir Que ela durasse mais Sim Mas hoje Popularizou Popularizou Então ele teve Uma boa cerveja Tem lupo Para mim Se tiver pouco lupo Então eu não gosto Mas aí é questão de gosto Tem gente que acha Que ela fica amarga Mas a grande questão É porque existia Essa lenda Que Friburgo tem um monte De fagos e cerveja Algumas já tem aí Bom tempo Inclusive aqui No espaço ar Já aqui no espaço ar Nós temos aqui A produção de cerveja Aqui dentro Inclusive Cerveja de ciganas Que são aqui Friburgo tem uma boa Tradução já de cerveja Mas sempre Que era história O lupo tem que ser Lupo americano Tem que ser lupo Europeu E ele não Ele falou não Pode ser lupo E hoje Eu não sei Como é que está Depois do aparecimento dele Eu não sei Como é que a esposa dele A família dele está cuidando Mas eu sei Que tem outras pessoas Produzindo lupo em Friburgo Ou seja Ele disse para Friburgo Vocês podem fazer lupo Ele criou a cultura Ele desbravou Foi o precursor E hoje E a gente hoje Ainda recebe os benefícios Dessa iniciativa E culminando Numa época importante Na Modesto Cerca de 10 anos Nós tivemos a aprovação No legislativo De uma primeira legislação De fomento ao setor Inclusive na época Eu me encontrava Na Câmara Municipal E dali por diante Nós tivemos um crescimento Bastante significativo Você deve se recordar Que algumas matérias Foram veiculadas Em mídias de grande Corte na cidade Foi Em especial no país Enfim Então É um círculo virtuoso Você tem uma legislação Posteriormente Você tem uma inovação No produto Isso tudo vai contribuindo Para o desenvolvimento Nós tivemos agora Não sei se foi em setembro Um importante Evento mundial Labirre Mundial da Labierre Labierre então E nós tivemos Uma cerveja de Friburgo Foi premiada Isso é um orgulho Para nós A cervejaria de Friburgo Foi premiada Agora é interessante A gente Voltar no tempo Eu lendo alguns documentos Há bastante tempo Documentos históricos Da cidade Nós já chegamos A ter produção de cerveja Há muito tempo Muitos anos No final dos anos Do século XIX E se eu não estou enganado Pelo menos Eu andei lendo alguma coisa A fábrica de cerveja Lá perto do nosso canto Lá Que era ali no Barripú Pois é Se falava que era ali Na rua Maquinível Por ali Até tem um nome Eu não lembro o nome Mas eu li alguma coisa Eu acho que não sei Se tem livro da Janaína Ou do Henrique Bom Alguma coisa Eu já li sobre isso Eu recebi Eu vi até um documento Na verdade era uma revista Antiquíssima Ele tem uma revista Eu vi essa revista Falando disso Falando no finalzinho Do século anterior O século XIX E lá em Muri também Teve alguém que produzia Cerveja lá em Muri Também Você vê que Há algumas iniciativas Mais recentes Que resgatam Resgatam Coisas que elas fizeram E eu acho que tem um ponto central Acho que a qualidade da água De Nova Friburgo Historicamente Deve ter contribuído muito Para isso Pode ser Porque a água A água tem que ser Uma água clara Potável Mas aí tem os componentes Minerais da água Que pode fazer Alguma diferença Certamente Agora Marcelo Você falou Foram 81 Hoje eles não se inscreveram Se interessavam Na verdade Isso que eu comentei Essa primeira edição Não houve inscrição prévia Vocês Nós conselheiros Nos reunimos No início do ano E falamos que seria importante Para a gente dar visibilidade A inovação A criatividade A essas iniciativas Que ao longo do período De 2020 a 2022 Foram realizadas na cidade E pegamos alguns modelos De editais Esses sim Constavam processos prévios De inscrição Mas nós simplificamos Essa primeira versão Então nós Assumimos a responsabilidade Pela realização Ou seja Vocês é que fizeram a seleção Isso Como se fala popularmente Matamos no peito Para poder botar a bola no jogo Ou seja E aí somos Cerca de 25 26 conselheiros Criamos um primeiro Formulário Google Aproveitando as tecnologias Que estão disponíveis hoje E cada um dos conselheiros Pôde apresentar indicações Três indicações Para cada categoria Para cada modalidade Então essas indicações Elas foram sendo analisadas Em cima de justificativas E aí foram sendo objeto Também de outros formulários Até que nós chegamos A um rol de 83 84 indicados E solicitamos Que o próprio conselho Os próprios conselheiros Definissem um nome E aí nós hierarquizamos Por quantidade de votos E esses nomes De empresas e pessoas Serão anunciados Na segunda-feira Está muito bem Vocês são 26 conselheiros São 26, né? Isso Mas como é que foi Esse critério utilizado Ou foi na base Não O conselheiro Ah, eu acho esse melhor Ou vocês estabeleceram Regras para a seleção Desses seis aí? Primeiro é interessante Ressaltar que Nós temos Quatro segmentos De conselheiros Representantes De instituições De pesquisa e ensino Representantes De instituições Empresariais Representantes De instituições Governamentais Governamentais E representantes De instituições Da sociedade civil Organizada Então ele é Ele tem quatro Grandes partes Então esses conselheiros Se distribuem E aí nós temos Representações Da Associação Comercial Da UERJ Da UF Do Cefet Do Sebrae Da Firjan Da Embrapa E de várias outras instituições No início do ano Então nós decidimos Tirar do papel Pela primeira vez O prêmio em Nova Nova Friburgo Criamos então Essa edição E aí nós Estabelecemos um regulamento Nesse regulamento Temos algumas características Uma O tempo de realização Dessas inovações Precisaria ser De 2020 A 2022 A gente sabe Que muitas empresas Pessoas Instituições Já inovavam antes E passaram E continuaram inovando depois Mas a gente queria fazer Esse primeiro corte Para poder ter uma referência Num período delicado Da nossa história Que foi O período do surgimento E da agudização Da pandemia Da Covid-19 Então mesmo em meio A pandemia Muitas dessas empresas Instituições E pessoas Continuarem inovando Essa foi uma primeira Característica importante A segunda A definição De modalidades Inovação em produto Inovação em processo Inovação organizacional Para instituições Ou empresas E destaque De pessoas físicas Junto a instituições De governo Instituições empresariais Instituições de ensino E pesquisa Então esse foi um outro critério Um terceiro critério Até para garantir A lisura A ética Nenhum conselheiro Poderia ser indicado Como pessoa física Embora a gente tenha No conselho Pessoas que historicamente Contribuem muito Para a inovação Na cidade Mas nós Colocamos isso Como um critério Não poderia haver Nenhuma indicação De nenhum nome De pessoa física Que estivesse atuando Como conselheira municipal Eu me recordo Inclusive Que houve uma indicação Ou outra Que precisou ser vedada Por conta De ter sido Por exemplo De um conselheiro Que fazia um trabalho Importante E dentro de cada Uma dessas modalidades A gente colocava Uma pequena descrição Que subsidiava Então as tomadas De decisão E a gente incorporou Também um elemento Importante Que é o que se chama Hoje de Objetivos De Desenvolvimento Sustentável Da Agenda 2030 Da ONU Então existem 17 Objetivos De Desenvolvimento Sustentável Que de alguma forma Organizam a busca Das empresas Instituições Pessoas Na direção De um mundo Mais sustentável Com menos desigualdade Social Então nós Estabelecemos também Esse elemento Como um elemento De avaliação E a partir daí Então os conselheiros Tiveram acesso A um regulamento De três páginas E criamos esses Formulários No Google Google Form E houve então Três etapas Inicialmente De indicações E posteriormente De escolhas Marcelo Marconi Então na hora Do intervalo Não está Não Já está Até meio atrasado Vamos para um Rápido intervalo Daqui a dois minutos Voltamos conversando Com Marcelo Verlice Sobre o prêmio Inova Friburgo Prêmio Inova Inova Nova Friburgo 2023 Eu estou comendo Nova Friburgo Doutor Heroto Se estiver Me vendo Aliás Temos uma informação Sobre o doutor Heroto Daqui a pouquinho Que bom Voltamos daqui a dois minutos Uma boa aparência É essencial para se causar Uma boa impressão E pode fazer a diferença Entre o fracasso E o sucesso Um belo sorriso Pode ser decisivo Entre o sim Ou o não Em Nova Friburgo Existe um profissional Especialista Em transformar sorrisos Doutor Gleidson Marouca É o único membro Da Sociedade Brasileira De Odontologia Estética De toda a região Venha conhecer As vantagens Que um especialista Pode oferecer Tudo dá certo Com um belo sorriso A União Mundial Tem uma história De tradição E qualidade Atuando no mercado De ferragens Desde 1988 Buscamos inovar Nossos processos Cada dia mais Um parque industrial Com mais de 10 mil metros quadrados Bem planejado Com maquinários De última geração E uma equipe Altamente qualificada Com uma produção De grande escala Atendemos e distribuímos Nossos produtos Para todo o Brasil Levando mais beleza E qualidade Para a sua casa Fique ligado Em nossas redes sociais E conheça A União Mundial Associe seu negócio A boas oportunidades A Cianf Seja associado E descubra as vantagens De pertencer a um grupo Que incentiva O empreendedorismo O desenvolvimento E a cidadania Na Cianf Sua empresa Terá acesso A divulgação Serviços profissionais Em várias áreas Convênios E descontos exclusivos Não perca tempo Associe-se já A Cianf Seu sucesso Começa aqui Estamos retornando Conversando hoje Com o Marcelo Verri Sobre o prêmio Inova Nova Friburgo Marcelo Você falou Desse corte 2020 2022 Eu entendo Que foi um momento Complicado Da nossa vida Inesquecível Mesmo que trágico E inesquecível Ninguém Vai esquecer O que nós passamos Entre 2020 E 2022 Apesar Do que muita gente Pensa O vírus está por aí Vai continuar por aí Tem muita gente Ou tem vários conhecidos Que Contraíram Contraíram recentemente Então Eu acho que só no STF Na grande mídia Que o vírus sumiu Parece um encanto Mas não sumiu Mas foi um momento crítico Mas vocês Esse foi o único motivo Para vocês fazerem Esse momento Ou teve outro Foi assim Tem um critério De ser um período recente Mas a escolha De 2020 A 2022 Tem a ver também Com a demonstração Da resiliência E da superação Porque mesmo No momento Tão crítico Mesmo no momento Em que a gente Respirava Dioturnamente Morte Vírus Contaminação Risco Perdimos um amigo Um parente Um conhecido Enfim Mesmo nesse período Nesse período Tão crítico De 2020 2021 2022 Nós tivemos Empresas Instituições E pessoas Ligadas a essas instituições Que inovaram E lembrando Que você falou no início Que eu concordo Piamente Educação Ciência Tecnologia São a base Mas para você Transformar em inovação Isso precisa ter Uma aplicabilidade prática Então as empresas Que foram indicadas E as que serão Agraciadas As seis Todas elas Fizeram entregas Muito significativas Inovadoras Importantes No período Crítico Da nossa história Que é esse período De 2020 E 2022 Então houve Também Essa percepção Da gente não pegar Apenas um ano A gente pegar Um conjunto De três anos Até para a gente Transformar Essa primeira edição Num modelo Que possa ser aprimorado Para que nas próximas A gente tenha Resultados ainda melhores Você vê A Covid Ela nos trouxe Obrigações O ser humano Vai para frente Por necessidade Hoje Por amor Ou por dor Na dor Principalmente Hoje Quando você falar Numa reunião virtual Eu trabalho Eu faço Uma empresa Praticamente Eu não vou Nessa empresa Há seis meses Pois é É um meio virtual E a gente desenvolve Isso na Covid O serviço Por exemplo Que muita gente Tinha muita resistência Ao serviço Remoto O home care Essas coisas Desenvolveu O delivery Muita coisa A Covid Obrigou a se virar E hoje Virou Normal Eu costumo falar Que até março De 2020 Eu nunca tinha dado Uma aula virtual Uma aula remota E você hoje dá E ontem Por exemplo Essa semana Que a gente teve Por conta das fortes chuvas Problemas de energia elétrica Enfim Nós tivemos alguns dias Que a aula Que seria presencial Foi transferida Para o remoto E funcionou É óbvio Que a presencialidade Em especial Numa sala de aula No meu entendimento É insubstituível A parte da sociabilidade É essencial Mas você hoje Tem mecanismo Que você Eu por exemplo Eu estava trabalhando em casa Chegou um momento Que eu virei para a empresa Eu prefiro voltar Ao serviço presencial Você fica muito confinado Isso Confinado Mas de vez em quando Eu faço em casa Isso Quando tem uma necessidade Eu faço em casa Eu fico pensando assim A quantidade de vezes Que a gente foi ao Rio de Janeiro Por exemplo Para reuniões diversas Eu acredito que 70% A 80% dessas reuniões Poderiam ter sido feitas remotamente E hoje você vai fazer remotamente E hoje eu vou fazer remotamente Eu também faço Eu estou falando Eu presto isso Eu sou uma empresa Forada de Friburgo Que eu ia lá Até antes da coisa Praticamente a cada 15 dias Hoje eu não tenho certeza Que eu não vou lá Pois é Então são ferramentas Que se popularizaram Aliás A gente ouve especialistas Dizendo que a transformação digital Ela deu um salto De 10 a 15 anos Nesse período De 2 a 3 anos Da pandemia E inclusive Na nossa vida pessoal Claro Que tem muita gente Que está exagerando O uso por exemplo Do celular Tem gente que Esse dia Eu dei uma bronca Numa sobrinha Porque for em casa Almoçar Você escolhe Ou você fica vendo O celular Ou come As duas Você não vai fazer não Tem gente que está Exagerando Mas a gente acaba Se adaptando Agora você falou Das modalidades indicadas Vamos falar um pouquinho Mais especificamente nela São 3 modalidades Para empresas Instituições São 3 modalidades E para pessoas físicas 3 modalidades Essas 3 modalidades Por que essas 3 modalidades Inovação em produto Inovação em processo Inovação organizacional Inovação em produto Empresas que tenham Produzido Produtos Bens Que tenham apresentado Diferenciais no mercado Então essa foi uma caracterização importante Produtos físicos Tangíveis Eu sei Coisas tangíveis Inovação organizacional Inovação organizacional Empresas Então o momento crítico de uma pandemia Isso se torna mais útil A sociedade Fazendo entregas ainda mais assertivas Mais inclusivas Socialmente importantes Enfim Então essas 3 categorias Para empresas e instituições Elas contemplaram Esses Basicamente Esses resumos De atuação No caso de pessoas físicas Que também Na verdade nós tivemos Cerca de 40 Indicações Para empresas e instituições E 40 Se a gente for fazer Ficou bem próximo Inclusive 40 para pessoas físicas Ligadas a instituições De pesquisa Instituições Governamentais Instituições Empresariais Pessoas que se destacaram Dentro das suas organizações Entregando A sociedade Serviços Projetos Produtos De qualidade Tanto em universidades Quanto no governo Quanto na iniciativa privada Então aí é um reconhecimento Mais individual O professor A pesquisadora O empresário O presidente da instituição Tal E por aí vai Então a gente fez esses 3 Agora Existem Na verdade Esses dois grandes grupos Dentro deles 3 modalidades Há cidades Por exemplo No Paraná Em Santa Catarina E algumas de outras regiões São Paulo Minas Gerais Que já fazem O prêmio Para 10, 12, 15 modalidades Mas aí se torna mais complexo Você não consegue fazer algo Tão sofisticado Se você não tiver O que a gente chama No linguajar das startups De MVP Que é o mínimo produto viável Então é como se fosse Um protótipo Então essa é uma iniciativa É o primeiro É o primeiro E aí você precisa Colocar em teste E aí é por isso que eu falo Modesto Mesmo sendo o primeiro Pensando aqui Tanto os 82, 83 Que foram indicados Quanto os 6 Que serão agraciados Isso representa Bem o perfil Da importância de cada uma Dessas instituições Empresas Pessoas Pessoas Empresas Instituições Que não se contentam Apenas de cuidar de si Elas também cuidam Da sociedade Elas cuidam Da totalidade Elas se preocupam Com o desenvolvimento Da cidade Da nossa comunidade É bem interessante Eu não posso anunciar ainda os nomes Mas a partir de segunda-feira E de terça em diante Que a gente vai ter esses nomes Todos consolidados A gente vai poder identificar Que eu acho que a escolha do conselho Foi bastante assertiva Bastante fundamentada A gente sabe que tem prêmios tradicionais Podemos citar Um dos mais famosos do mundo Que é o Oscar Temos o Grammy Temos o Prêmio Nobel A gente sabe que o vencedor Fica muito feliz Mas os indicados Não vencedores Costumam não gostar Vocês estão preparados Para lidar Como essa Todos Vocês falam em 80 De 80 tiraram 6 E os outros 74 Todos serão reconhecidos Todos serão reconhecidos Todos serão certificados Nós tomaremos conhecimento Todos serão divulgados Todos serão publicizados Nós teremos na cerimônia Inclusive O anúncio de todos os nomes Tanto das empresas Quanto das instituições Quanto das pessoas físicas Nós estamos organizando Vai ficar um evento Bastante interessante Nós temos contado Com o apoio De várias instituições Para a realização De um bom evento Sebrae, Prefeitura Enfim Associação Comercial A própria TV Que nos abre esse espaço Tão importante E lá nós vamos divulgar Todos que foram indicados Terão os seus nomes reconhecidos Porque a gente acredita Que além do prêmio É uma oportunidade De nós integrarmos Todos esses atores Em prol de novas ações Inovadoras De novas ações criativas Teremos o anúncio Teremos o anúncio De um evento Super importante Que vai acontecer Em Nova Friburgo Em abril do próximo ano Um evento Que vai integrar Uma rede mundial De eventos Então teremos o anúncio Do profissional Que dará o nome A edição 2024 Então a gente vai fazer Isso tudo no dia 6 de novembro 19 horas No teatro Do Nova Friburgo Country Club Agora vamos falar Disso aí Você já está dizendo Será dia 6 Que é segunda-feira Esse programa está Na sexta Dia 3 Daqui a 3 dias Isso Agora fala do evento Em si Vamos lá A gente vai realizar A solenidade No teatro Do Nova Friburgo Country Club Quero aproveitar Aqui fazer um agradecimento Ao presidente Do Country O Roosevelt Que há muito tempo Ele estimula A inovação Na nossa cidade Aquela comitiva Há 30 anos Que esteve em Santa Catarina Para visitar Blumenau Para buscar A possibilidade Do Nova Friburgo Que se tornar um polo tecnológico Já contava por exemplo Com a atenção Com a participação Do Roosevelt Que é uma pessoa também Que tem um viés Bastante empreendedor Então ele entendeu Compreendeu A importância do evento E abraçou A causa do prêmio Nova Nova Friburgo De imediato Então nós realizaremos A cerimônia No teatro do Nova Friburgo Country Club A partir das 19 horas Na segunda-feira Dia 6 de novembro Daqui a poucos dias Dependendo do dia Que a pessoa assistir Já pode ter acontecido Mas quem assistir A estreia do seu programa O Inete Na sexta-feira Vai saber que Daqui a três dias 6 de novembro 19 horas No teatro do Nova Friburgo Country Club Pessoas Já temos um grupo importante De pessoas inscritas Ainda temos algumas vagas Temos o limite Da ocupação do teatro O interesse Como é que a pessoa faz Para se interessar O teatro hoje Ele tem capacidade Para 244 lugares Nós já temos Cerca de 200 confirmados Então temos ainda Algumas vagas Quem tiver interesse Sabendo que tem Alguma atuação Alguma possibilidade De participação Pode me encaminhar O WhatsApp 999175577 E a gente vai procurar Orientar na inscrição Enfim A intenção é que a gente Estimule cada vez mais Essa integração Nessa ocasião Nós vamos fazer Esses reconhecimentos Para todos os que foram indicados Para as seis modalidades Vamos fazer um reconhecimento Também em relação Ao nome do profissional Que intitula o prêmio 2023 Falamos no início do programa O Paulo Roberto Sérgio Cordeiro Faremos também um anúncio Do nome Que será homenageado Na edição de 2024 Que aí eu me permito Aqui falar em primeira mão Acho que nenhum veículo De comunicação Chegou a divulgar isso ainda Que será o nome Do prefeito Engenheiro Eroto Do Bento de Mello No ano do centenário Eroto Faria Eu costumo falar que fará Porque a gente nasce E a gente continua fazendo Vai, vai, é isso aí O termo correto é fará Isso, isso Porque ele Ele se foi do plano físico Mas do plano intelectual Do plano O legado O legado está aí Exatamente Então eu também concordo Com você que não é faria não Eu falo que meu pai Fez 98 anos Então continua vivo No nosso coração Na nossa memória Eu falei O meu fez no dia 10 de outubro 103 anos E eu uso esse termo Ah, meu pai fez 103 anos E passou por aqui Aí alguém Mas ele já se foi Eu sei Ainda brinquei A lenda que diz Que é do Alencar Que falou Foi para você Mas para mim Continua vivo Então é isso aí Eu acho muito legal Eu diria a você Eu sou defensor Ardoroso De que a gente Tenha que fazer Grandes homenagens A Heródo Bendinello Que ele foi Ele fez tudo O que você está falando Ele foi um inovador Um percussor Em muita coisa Mas vocês imaginam Por exemplo São 244 lugares Então vai ser um grupo restrito Vocês pretendem divulgar Vocês vão transmitir isso Através de alguma mídia Como é que vai ser isso Vai ser filmado Para depois ter conhecimento É A gente vai ter Equipes de comunicação Que vão fazer A edição As gravações Enfim Os registros Mas a gente não vai ter Transmissão ao vivo Eu sei A gente quer realmente Reforçar a importância Da presencialidade Eu inclusive estou monitorando No clima-tempo Não é Modesto Porque a gente está passando Por períodos aí Delicados Mas a previsão É de que na segunda-feira Dia 6 de novembro Não haverá chuva Pelo menos aquela tempestade Na quinta-feira A previsão Haveria a probabilidade De 20% de chuva Estou monitorando Diariamente Então a expectativa Que a gente consiga Fazer esse evento E posteriormente Esses materiais todos Que serão registrados Eles serão divulgados Nas redes sociais Eu acho interessante Que vocês façam Eu não sei se é possível Mas que façam isso Depois divulguem Por exemplo Eu gostaria de ir Mas você sabe Que eu faço Para de uma entidade E na segunda-feira Nós teríamos Uma sessão especial lá Que para a gente É uma sessão muito importante Eu faço parte Inclusive da diretoria Eu não poderia mesmo ir Mas eu teria interesse Depois em ver esse evento Por isso que eu acho interessante Se você tiver alguma forma De filmar E jogar depois no YouTube A gente tem Algumas equipes Que vão fazer os registros E posteriormente A nossa intenção É disponibilizar sim Isso aí Agora você já estava falando Que é um evento Que eu imagino Que vai ser um sucesso Nós já estamos aí Mas tem um pouquinho De tempo aí Eu tenho certeza Que vai ser um sucesso Vocês estão partindo O que eu não sabia Que é um evento Que está estabelecido Em lei municipal Lei complementar 135 de 2020 Que instituiu O código municipal De ciência Tecnologia E inovação De Nova Friburgo Consta Num capítulo Prêmio Inova Nova Friburgo E lá consta O período De quanto tempo Deve ser realizado Não, não fala em periodicidade Pelo menos que eu me recorde Mas a nossa intenção É pelo menos no início Fazer anual E dependendo De como a coisa funcionar A gente mantém anual Ou sugeriria Para que fosse A cada dois anos Enfim Mas a princípio A gente vai realizar esse Já está finalizando Inclusive vamos ter a culminância No dia 6 de novembro E já temos a previsão E quando eu falo previsão Já temos a aprovação Pelo pleno do conselho municipal Plenário do conselho Por unanimidade Tanto o regulamento Quanto o nome Paulo Roberto Seles Cordeiro Para a edição 2023 Quanto o nome Heródulo Bento de Mello Para a edição 2024 Agora O que vocês pretendem fazer Claro O 2000 Esse primeiro prêmio Vai ser um balão de ensaio Vocês nunca fizeram Vocês estão Se baseando em modelos Que estão sendo realizados Pelo Brasil afora Mas a experiência local Essa é a primeira Sem dúvida E vocês já estão pensando Em 2024 Esse 2024 Você já Alguma coisa que vocês Em relação a 2023 Que vocês pretendem Já Ah não Isso nós vamos fazer em 2023 Ou em 2024 Nós vamos fazer diferente Como é que você imagina Essa modelagem Para 2024 Vocês já estão pensando nela Ou vão esperar o resultado Desse para começar a pensar A gente vem pensando Embora seja uma primeira edição A gente tem procura Fazê-la da forma mais profissional Possível Qualitativa possível E paralelamente A gente vem pensando Nós temos algumas cidades Que tem mais de 10 Para o BN Para o BN 2023 Agora É conselheira Ela não pode receber Essa indicação Então o Sebrae Falou vocês Tempo Baseado em comportamentos Empresariais Características comportamentais Empreendedoras Preconizadas pela ONU Organização das Nações Unidas Que no caso brasileiro É implementado pelo Sebrae Então as 6 pessoas Em instituições E empresas vencedoras Terão direito A uma inscrição Gratuita no Empretec Essa é uma iniciativa É uma contribuição Que o próprio Sebrae oferece Então a gente vai ter Mecanismos diversos Que constam do regulamento De reconhecimento Bem Nós já falamos do prêmio Inova Nova Friburgo 2023 Você está falando aí Muito em reunião Do Conselho 2023-2025 Isso significa Que esse Conselho Vai ser remodelado Os membros serão Renovados É isso? Isso Está terminando O mandato desse agora 2021-2023 É isso A primeira composição Do Conselho Ela foi instituída Mediante uma ação Do Executivo Municipal Que instituiu Uma comissão eleitoral Nós estivemos No Executivo Em meados de 2021 Uma comitiva Do ecossistema De inovação Da cidade Pessoas que atuam Em instituições diversas E fomos conversar Com o prefeito Sobre a importância De tirar do papel O Conselho Que seria uma instância Construtora De políticas públicas Em ciência Em ciência Tecnologia E inovação Isso então aconteceu Ao longo do segundo semestre De 2021 Até que no dia 15 de dezembro No plenário Da Câmara Municipal Foram empossados Os conselheiros E foi eleita A primeira diretoria Presidência e vice-presidente Eu como presidente E o Rodrigo Sena Como vice-presidente Fomos eleitos Por unanimidade E aí Até 15 de dezembro De 2023 Essa gestão Permanece E nós como conselho Temos a incumbência Pelo regimento interno Que além da legislação Nós temos um regimento interno Também E nesse regimento interno Há a previsão De convocação De conferência E nessa conferência A eleição dos novos membros Então nós teremos Essa conferência Acontecendo Se eu não me engano Dia 18 de novembro Vai acontecendo um sábado E a partir dessa conferência Nós então teremos A nova composição Do conselho Que pode ter alguns Membros que permanecem Outros que entrem Pela primeira vez Enfim E em 15 de dezembro Quando findarmos Então o período Dessa atual gestão Nós teremos a eleição Da presidência E da vice-presidência Para o próximo bienio Podendo haver Uma recondução Então quem é presidente Pode concorrer Se vocês optarem Você por exemplo Você pretende sair do conselho? Eu assim Sempre tive uma atuação Não só Em política pública No executivo No legislativo Mas até mesmo Quando eu ocupava Esses cargos Eu também participava De conselhos Eu acho que são Instâncias importantes Então há uma tendência De permanência Como representante Caso a instituição Que me indicou Considere Eu fui indicado Pela Universidade Estácio de Sá Pela Estácio de Sá A minha indicação Então cada um dos membros Do conselho É indicado Por uma instituição Específica Dessas quatro categorias Governo Se a instituição Que me indicou Considerar que eu Deva permanecer Para continuar o trabalho Eu posso voltar A ser membro E se o pleno Entender Que eu Ou outra pessoa Deva assumir a presidência Ou reassumir a presidência Nós vamos deliberar isso No dia 15 de dezembro Agora vamos falar Então esse conselho Está terminando Dia 15 de dezembro Atual gestão Atual gestão Eu acho que até Se não for o caçula É um dos conselhos Mais jovens da cidade Que balanço você faz Dessa Que pelo que eu estou entendendo É a primeira vez Que esse conselho Forou a primeira gestão Qual o balanço Que você faz Dessa atuação Muito positivo É muito difícil A gente falar de si Mas eu acho que Em nome do Você tem muita experiência Há quanto tempo Você vive nesse meio Assim No meio universitário Desde 88 Há 35 anos Eu conheço você Tanto tempo nisso Não é que você seja Um idoso não Mas você está Tanto tempo nisso E a gente entende Os conselhos Como instâncias Importantes Para a construção De políticas públicas E nesse caso Do conselho municipal Eu já fui conselheiro Do conselho municipal De educação Do conselho municipal Dos direitos Da criança e do adolescente Conselho municipal De esporte Enfim Vários conselhos da cidade Sempre procurei Contribuir Da melhor forma possível E a vida é um acúmulo Então tudo aquilo Que funcionava bem Nos outros conselhos Automaticamente A gente aproveitou Na gestão Do nosso conselho De ciência e tecnologia E aquilo que não funcionava Tão bem A gente deixou de lado Então uma coisa Que a gente estabeleceu Que no início Houve até um diálogo Algumas pessoas achando Que deveria ser Uma periodicidade maior Nós estabelecemos Reuniões mensais Então de janeiro de 2022 A dezembro de 2023 Nós teremos realizado Nós teremos realizado 24 reuniões ordinárias Reuniões mensais E até agora Nós realizamos Três reuniões extraordinárias Para tratar de temas diversos Vou te dar um exemplo De uma reunião extraordinária Que nós realizamos Há duas semanas Nós recebemos Um contato De um professor Que está envolvido Com o projeto Dos centros tecnológicos Que tinha havido Uma sinalização Por parte do governo Do estado Que viria para Nova Friburgo E depois disseram Que não viria mais E esse professor Sinalizou Olha, parece que Há uma janela de oportunidade Para que novos centros Sejam definidos E Nova Friburgo Poderia pleitear Nós convocamos Imediatamente Uma reunião extraordinária Essa reunião Foi realizada Na sede da Associação Comercial Tivemos a presença De mais de 20 Conselheiros E lideranças diversas Debatemos o tema E saímos Com uma incumbência E aí a frente Empresarial classista Que tem várias Representações No Nova Friburgo E o Conselho Municipal De Ciência, Tecnologia e Inovação Faz parte dessa frente Empresarial Nós subscrevemos Um documento Ao governador Do estado do Rio de Janeiro Com 12, 15, 20 Assinaturas De instituições diversas Representantes Dessas instituições Reforçando a importância Da retomada Da possibilidade De implantação De um centro tecnológico Para Nova Friburgo Então estou dando Um exemplo concreto Propusemos já Isso no ano passado Não é algo Tão simples Mas propusemos Para a UF Para a UERJ E para a Estácio A implantação De um curso de medicina Que é uma carência Antiga de Nova Friburgo E a gente continua É um sonho antigo A gente continua Ficando de fora Dos programas De expansão Do ensino de medicina No país E tivemos Várias outras iniciativas Ao longo desse período Que eu tenho certeza Que contribuem Por exemplo Estamos reforçando Junto A municipalidade A importância De implantação De um edital De fomento A projetos inovadores A startups A prefeitura Como Terezópolis Fez Há um ano e meio Dois anos Definir um orçamento Para abrir Um edital de seleção Para que Dez empresas Startups Empresas de tecnologia Recentemente criadas Possam apresentar Seus projetos E serem apoiadas Pela municipalidade Então são muitas As iniciativas E a avaliação Que a gente faz É muito positiva Marconinho Quanto falta aí Marconinho Três minutos Eu Para mim Existem conselhos E conselhos Ao longo da cidade Eu sou cético Com alguns tipos De conselhos Quando o conselho Tem um objetivo Claro De contribuir Com o município Ele é válido Mas o que a gente Vê são Alguns conselhos Que se transformam Apenas em Veículo político E quando eu falo Político Político Partidário Aí não funciona Aqui em Filipe A gente tem alguns Exemplos de conselhos Que Perdem a credibilidade Eu fui indicado Por um deles E eu não quis Representar a minha Entidade nele Esse conselho Só tem um viés É um conselho De um dono Que tem um viés Político Está interessado Em política partidária Então quando a gente Vê um conselho Como você está Deixando claro Que esse não Foi contaminado Isso é muito bom A gente tem um viés No sentido No sentido da política pública Isso aí E para construir A política pública É fundamental Mas a política partidária Não tem que estar No conselho A política pública Ela depende De uma construção A muitas mãos Isso aí Então eu já falei Até os nomes Mas vou lembrar Aqui porque eu acho Que é importante A gente reverenciar As instituições Nós temos representantes Da UERJ Da UF Do CEFET Da Estácio Da Cândido Mendes Da Embrapa Da Prefeitura Do SEBRAE Da FIRJAM Da Associação Comercial De algumas instituições Não governamentais Que fazem trabalhos Importantes na cidade Daquele movimento Serra do Silício Que fez um trabalho Importante também Nova Friburgo Ao longo de vários anos E aí cada um de nós Internamente Tem as suas opções Político-partidárias Mas nós sublimamos Essas opções Em torno De um projeto maior Que é A construção E desenvolvimento De políticas Públicas Em ciência Tecnologia E inovação De Nova Friburgo E se nós envolvermos A política partidária Esquece Porque aí não vai funcionar Outra coisa importante No regimento interno Permitir no máximo Uma recondução Porque a gente vê Que tem em conselho aí Que o presidente é eterno Aí não funciona Aí vira dono No regimento interno Ele prevê Uma recondução Isso aí Até para consolidar Oxigenar Oxigenar Eu faço falando Antes de lá A gente tem isso Para oxigenar As ideias Porque senão Começa a ter dono E conselho Que tem dono Não funciona Não funciona A gente aqui está É óbvio assim Cada um tem um perfil De atuação E quando você assume Uma liderança De qualquer instituição Você procura oferecer O seu melhor Mas é importante Obrigado aí Já passou aí Já fez o sinalzinho Está na hora De a gente despedir Marcelo Eu agradeço A tua presença Eu considero Que tudo que é bom Para Nova Friburgo Pensando Tem que participar Isso é o que eu chamo Da Nova Friburgo Que vem dando certo E o reconhecimento A quem está fazendo A diferença Na nossa cidade É muito bom E eu parabenizo A vocês Do conselho Para essa brilhante ideia De homenagear Quem está fazendo A diferença Que Nova Friburgo A Nova Friburgo Que vem dando certo É essa Ela é diferente Ela é produtiva Pode ser centenária Mas está sempre mudando Você vê Um exemplo As nossas bandas Verdade São centenárias Mas elas estão sempre Se inovando Verdade Então isso Até a linha Para você despedir Te agradecer Modesto Sempre uma pessoa Muito importante Na divulgação Das ações Que Nova Friburgo Desenvolve Ao longo da sua história Parabenizar Pelo tempo De duração Do seu programa Já são mais de 20 anos Mais de mil Programas Que você possa Continuar esse trabalho Tão importante Agradecer a você Meu amigo Minha amiga Que estiveram conosco Até esse momento Na próxima segunda 19 horas No teatro Do Nova Friburgo Country Club Quem puder estar conosco A cerimônia de Premiação e reconhecimento Do prêmio Inova Nova Friburgo 2023 Edição Paulo Roberto Seles Cordeiro Um abraço a todos Obrigado Quanto tempo você acha Que a gente começa Às sete horas Quando é que a gente Vai até umas Nove e meia Pois é Então quando eu sair Da nossa sessão Que ela vai terminar Às dez e pouco A primeira coisa Que eu vou fazer É correr Para descobrir Quem foram Esses seis Nomes Que vocês irão Homenagear Eu tenho certeza Que as homenagens Serão justas Mas eu já estou curioso E não vou ficar Te perturbando Para saber Porque eu acho Que a alma Do negócio É mais ou menos Você saber Quem vai vencer O Oscar Antes da Perde a graça Teve essa semana O futebol O bola de ouro Do mundo O Messi ganhou Pela nonagésima vez O Messi já é O concurso lá Tem muita gente Que achou ruim Cristiano Ronaldo Não gostou O Mbappé Não gostou Mas é problema deles É mas eu acho Que o Messi Ele foi campeão Do mundo Ele mereceu Ele foi campeão Do mundo Ele mereceu o título E daqui por diante Outros virão Então Mas premiou A carreira dele Foi uma carreira brilhante Tenha uma boa noite A todos vocês Se Deus quiser Na próxima semana Nosso papai do céu Permitir Nós estaremos aqui Com mais uma edição No Pensou No Acubou Boa noite Um beijo No coração de todos No Acubou No Acubou